João Dom Bosco Coelho de Oliveira, no Piauí, se apresentava como Evaristo Ferreira dos Santos. Esta foto de 2014 é da formalização da união estável com uma mulher em Teresina. A partir desta imagem, iniciou-se uma investigação, que o levou à prisão 22 anos, após os assassinatos de Valtenir Subtil de Oliveira e de Oli Subtil de Oliveira Neto. Em 2014, João Dom Bosco foi condenado a 36 anos de prisão pelos assassinatos do próprio irmão e do sobrinho. O duplo homicídio aconteceu em 1997, numa disputa por terras da família, uma fazenda de 300 hectares no município de Alto Taquari, no Mato Grosso. Após os crimes, ele fugiu e há pelo menos cinco anos vivia em Teresina, onde começou uma nova vida usando documentos falsos. A Polícia Civil do Piauí prendeu o homem, hoje com 69 anos, enquanto ele fazia compras em um supermercado. A Polícia Civil de lá nos pediu apoio e ontem nós fomos verificar. Nós já tínhamos fotografia dele, conseguimos abordá-lo próximo à casa dele, na mesma região do bairro Lorival Parentes. No primeiro momento, a esposa apresentou um RG falso, agora me pareceu que realmente ela não sabia que ele se tratava de outra pessoa. Pelo menos me pareceu isso no momento. Só que eu expliquei para ele que a gente já tinha essa informação, que ele possivelmente seria um foradito da Justiça de Mato Grosso. Eu expliquei que a gente ia colher as digitais dele, que a gente tinha como comprovar se ele era ou não a pessoa procurada. Aí, de pronto, ele confessou que, na verdade, o nome dele não era avaristo, era João Dom Bosco, e falou o restante do nome dele. Aí, conduzimos para cá, ele foi ouvido rapidamente e depois encaminhado para a central de flagrantes. Deve estar passando hoje pela audiência de custódia. João Dom Bosco também é conhecido como Bordom. Ano passado, ele foi submetido a uma cirurgia nos olhos e ficou cego. Segundo a polícia, aparentemente a esposa dele não sabia dos crimes do marido. Me pareceu, na ocasião, que ela não nem tinha conhecimento que ele era, na verdade, outra pessoa. Eu conversei, primeiramente, com ela e me pareceu que realmente ela não sabia da situação. Agora, João Dom Bosco deve ser transferido para o Mato Grosso, para cumprir a pena de 36 anos de prisão.